Ó, nossos itens tá no mesmo lugar. Esses bichos, eles trabalham com o perímetro, Liminha. Eles já saíram do perímetro. Ué. Ferrou, nunca mais vão pegar os itens. Oi! Ferrou, nunca mais vão pegar os itens lá dentro. Será que tem como chegar entrando, pegar os itens e sair correndo? Dá nele! E aí, só quem vai pro Japão, sobe. Ué. Ué. Subi, 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 subi. No Japão? O que que vai fazer no Japão? Não entendi também. Um becúdio curioso. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem como tu sair? Sair do quê, cara? Ele vem atrás aqui, ó. Eu tô dando com a bunda, moleque. É isso? Dá a bunda pra ele, pô. Então, mas eu tô dando a bunda e tu tá chamando, velho. Tá focando o jogo, mas, tipo, focando o jogo que eu tô falando, velho. Ué, vamos falar sobre o jogo aí, rapaziada. Tá um pouco desalinhada com a realidade. E aí não é nem que o seu time é bagre. Você é louco, tá ligado, velho? Você é louco. Você tá falando que você só vai ser feliz quando o Vascão ganhar o Mundial de Clube. Você é louco, velho. Às vezes, velho, três pontos em casa te faz feliz. Não é que a planista aqui ela é dura, né? Se todo mundo bater, ninguém apanha. Isso é verdade. Toma, marreco! Aparentemente, se todo mundo bater, ainda alguém apanha, velho. Caramba, que delo. E o escudão, velho. Valor num cara? Que, porra, é bonitão, mas nunca precisou fazer nada pra ser bonito. O cara é rico, mas nunca precisou trabalhar, tá ligado? O cara tem o carro, mas não foi ele que comprou, foi o pai dele que deu. Aí você vai olhar e falar assim, pô, eu sou pior que esse cara? Será que você é pior que esse cara? Apesar dela achar que é. Mas, no fundo, você é? Pri você, não é? Pri você, velho. Você não é pior que esse cara, tá ligado? A única questão é que ela é do chat. E ela vai ficar falando que você é bagre, tá ligado? E, de repente, ela vai ficar olhando o outro cara que não tem mérito algum e vai falar, olha lá, é ele que eu quero. Aí o outro lá, pô, Apocão, caramba, demorei pra responder. Tem como ganhar minha skin ainda? Esse cara foi god, né? Esse cara foi god, coitado. Vou até mandar uma skin pra ele. Demorei pra responder. Salve, Apocão. O cara ganhou o sorteio em 2022, cara. Você demorou pra responder, cara? Faz dois anos que você ganhou o sorteio, cara. Peraí, vou pegar descansado também, né? Se não... Nossa. Um de HP? Morri, liminha. Ué. Eu não vi que eu tava sem vida. Propósito é trabalho, mas... Cadê a licença de trás? Ué? Toma. 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 Minei, ele matou meus amigos. Tá atrás ali, né? Eita. Beleza, pro bot. Enrolaram, pegou a tijama. Que good é essa? Acabou, bobinho, bobinho, bobinho. Acabou o goleiro. Crystens! Crystens, você tenta fazer o dele. Eu tô sério. Crystens! É a tocha. Velho, é a build do liminha. A bola grandona e a espadinha pequenininha. Amanhã tem o update? Não, o primeiro que tem é a minha, essa build. Ah, tomei até um dano aqui, velho. Que sacanagem, liminha. Essa build nem foi eu que criei, pô. Nem fiz. Tá até rindo. Da bola pequena, pô. Da bola grande, gente. Eu nem faço isso aí. Pode chegar no 10 segundo ponto. Ó, pra pausar. Eu ia falar isso aí. Tirou o pause da minha boca aí, né? Imagina se ele pula no ar e te dá um tiro. E mata. Nossa, caindo, né? Caindo. E o Matrix, louco. Será que alguém já fez isso? Já, já fiz, gente. Já fiz várias vezes. Eu também já, muitas vezes. Eu vou tentar fazer. Eu apoio essa sua ideia aí. O liminha já tá plantando. Consegui, consegui, consegui. Cara, na primeira tentativa. É fácil. Mentira, mentira. Não é possível. É fácil, pô. Fake, 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 fake. Não é toda vez que falarem que eu sou leão de chat, clipe essa parte do chat. Clipe essa parte, pô. Clipe essa parte. Cara. Ah, não. Eu não acredito. Eu não acredito que era bulgária. Opa. Isso aí, ué. Nossa, é, é shootout. Valeu. Aí, é. Ué, 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 ué. Que isso? Ué? Que isso, meu shootout? Bugou o shootout. Ele me... Já não bagulhou meu shootout, mano. Que isso? Me picaram ao mesmo tempo. Se eu tivesse tochado de comida, eu ia morrer, pô. Três meus quitos me picaram ao mesmo tempo. Com uma... Com um goblin atrás, pô. Aí, você... Não, Liminha. Você é bagra porque faltou comida. Faltou comida é o cacete, pô. Isso aí é desde o começo desse jogo. E eu... E você fica acreditando na FIC. Tipo, claramente, no começo do jogo, eu não sabia rolar pra esquipar, pra sair das skills. E eu não sabia pra defender direito. E aí, o chat ficava, não, que tem que fazer escudo de bronze. Aí, eu fazer escudo de bronze, não, porque tem que fazer escudo de ferro. Aí, eu fazer escudo de ferro, não, que tem que fazer escudo de prata. E vocês ficam nessa aí como se sempre faltasse itens. O Liminha... Agora, eu fui ver aqui. O Liminha tá jogando um paper, please. E a câmera que o Liminha... O Liminha precisa dar uma ajuda. O Liminha é streamer iniciante, velho. A câmera tá muito mal configurada ali pro Liminha. Kaled! É esse cara! Cara, eu... O que eu faço? Eu aceito ele, porque ele não tem nada de errado, provavelmente, né? Eu aceito ele. Mas eu meto um pozinho. Né? Morri. Caraca, eu cheirei o pó. Ô, Rapato, fui chamar atenção pra você. Achei que você ia matar todo mundo. Caralho, caralho, caralho. Isso tá forte, hein, caralho. É... Que isso, BT? Que isso, BT? Que isso, BT? Meu Deus! É nóis! Mama! Mama! Que isso, cara? Que isso, que que isso? É...